E aí, galera, tudo bom com vocês? O vídeo hoje é mais um diário de mudança, porque agora eu vou morar aqui no condomínio do Nego. Mas bom, gente, minha mãe foi pra Praia Grande hoje, que pra quem não sabe, era onde a gente morava antes. E aí ela foi buscar pra poder encaixotar as coisas, ela vai trazer tudo pra cá. Mas enfim, ela vai gravar de lá, eu vou gravar daqui e eu mostro pra vocês. É isso. Mano, ele tava programando isso desde quando eu comecei a gravar, gente. Deu certo. Minha plateia, ó, agora eu tenho plateia. O meu cara tá ficando profissional, agora eu tenho a plateia, eu tenho. É isso, gente, acompanha o vídeo aí. Gente, como vocês sabem, né, que a Gabi falou aí, a gente tá de mudança. Então hoje eu tô indo lá pra onde a gente morava, no apartamento, pra poder tá encaixotando as coisas, roupa, essas coisas. E a Gabi pediu pra mim, a Gabi não tá indo, ela vai tá ficando, só que eu vou fazer chamada de vídeo com ela, pra ver o que ela quer que leva, o que não quer, né. Amanhã a nossa mudança. Acabei de passar aqui, ó, a Jade tá indo comigo. Passa aqui pra comprar aqueles durex largos, sabe? Pra poder fechar as caixas, né. E vamos indo, né. E depois, quando chegar lá, eu vou mostrar pra vocês como que tá, o que vai levar, tudo certinho. E vocês vão vendo depois na hora de trazer, como que vai ser. Tá indo dois caminhões, tá indo vários montador, porque a gente tem móveis planejados, né. Vai tá trazendo tudo. Então vocês vão tá vendo tudinho, tá bom? Duas e meia da manhã, eu não consegui fazer quase nada. Aqui tá as caixas, encaixotei aparelho de jantar, essas coisas. Tirei tudo que tava aqui dentro. Tirei todas as caças que tava ali na cristaleira. Aqui tá os lustres, a Jade. Aqui tem mais coisa, ó. Micro-ondas, essas coisas tudo eu vou levar. Ó, aqui também tem um monte de coisa, aqui. Amanhã, a hora que o caminhão chegar, né, aí essas coisas vão, ó. Entendeu? Só que ainda falta desmontar, tirar tudo que tá dentro dos dois guarda-roupas. Tem muito trampo pra fazer ainda, gente. Muito, 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 muito. Aqui tá a cabeceira, gente, já do quarto da Gabi, que já tiraram. Já levaram à geladeira. O fogão tá aqui. Tá assim, ó, eles ainda vão desmontar essa parte. Os sofás já pegaram. Mas ainda tá tudo... A bagunça que tá... Gente, aqui já foi quase tudo. Já foi no sofá. Aqui ainda não. Aqui na baranda já foi tudo. Aqui ainda falta muita coisa ainda. Vocês vão ver mais eu no vídeo do que a Gabi. Então, chegando aqui no apartamento, eu vou atualizar vocês como que tá. Ó, aqui só tá esse imóvel aqui, né? Tá vendo? Vamos ver, vamos adiantar. Lúcio já tiramos, né? Geladeira também já foi, fogão também já foi. Aqui tinha uma cristalina também já foi. Tinha uma mesinha ali já foi. Ó, o sofá já foi tudo. Falta esse molde aqui pra desmontar. E vou mostrar agora no quadril da Quarte da Bi. Já foi quase... Tipo assim, já desmontou tudo, né? Já soltou tudo da parede e tal. Falta só agora carregar pro caminhão. Ó, já foi tudo aqui. E aqui tá desmontando do meu quarto. Tá aqui. Parece um guarda-roupa. Cheio de roupa. As roupas que estavam no cabide, permaneceram no cabide. E eu coloquei só aqui. Que é mais fácil pra chegar lá e colocar. Bom, gente. Seguinte, minha mãe tomou conta aqui desse vídeo, né? Porque ela queria falar com as coisas da mudança. Então ela tomou conta do vídeo. Mas a mudança já chegou aqui na casa nova. Já está aqui em casa. A gente tá indo lá pra casa agora. Ela falou que tá uma bagunça lá, gente. Que tá assim, cheio de coisa. Eu vou mostrar pra vocês tudo que tá lá. O jeito que tá lá. E a gente vai arrumar quando, mãe? Esperar amanhã, né? Amanhã o montador vai vir pra montar os móveis. Porque pra gente poder arrumar, gente. A gente precisa dos móveis montados. Porque não adianta a gente colocar as coisas no lugar sem os móveis. Porque o lugar é os móveis, né? Então os móveis tem que estar montados. Então amanhã já vai vir aqui pra montar os móveis. E depois a gente já pode ir arrumar as coisas lá. Colocar roupa no lugar. Tudo no lugar. Então a gente tá indo lá pra casa agora. Dá pra arrumar os calçados. Como você vai sair esse final de semana. Tem umas coisas pra fazer. Dá pra adiantar as roupas no closet. Pra adiantar. Pra ficar mais fácil pra você sair. É. Isso é verdade. Pelo menos as roupas no closet dá. Porque o closet já tá lá. Não precisa montar. Mas mesmo assim a gente vai ter um apoio do guarda-roupa da Gabi. Porque como você sabe o guarda-roupa da Gabi tava tipo assim. Completo os móveis dela. Então a gente vai ver o jeito de montar o guarda-roupa. Em algum lugar. Pra tipo assim. Porque a Gabi tem muita coisa. Então pra não ficar muito socado. Dá pra tipo, né? Fazer algo. Pra deixar tipo as coisas principais. Igual os vestidos pendurados lá. Os calçados expostos. E aí as outras coisas que tipo. É fantasia. Essas coisas que eu não uso sempre. Dá pra deixar fechado o guarda-roupa. Exato. Guardado no guarda-roupa. Mas é isso. Acabamos de chegar aqui na casa. Pra você ver como é pertinho. E vamos entrar pra ver como que tá lá, gente. Meu Deus. Bom. Chegamos. Entrando aqui. Gente, a Gabi tirou o mega. Como dá pra vocês verem aí. Pra dar uma respirada no cabelo. Olha isso, gente. Chegamos aqui. Um monte de saco preto. Olha isso. Cheio de coisa. Aqui, ó, gente. Só que lá em cima tá pior. Vamos lá em cima? Ah, vamos na cozinha. Vamos na cozinha. Nossa, aqui na cozinha tá cheio de roupa, hein? Nossa, tá tudo cheio, gente. Ó. Fogão. Ó. Micro-ondas. Não tem nem como... Vocês querem que a gente passe a primeira noite aqui assim, sem arrumar nada? Olha. Eu acho que pode ser legal. Meu Deus, tá cheio de coisa aqui. Vamos subir, vamos subir. Tem televisão ali. Tem televisão aqui. Peraí, gente, que eu vou... Ai. Vou encaixar aqui. Vamos, vamos subir. Vamos ver como é que tá aqui em cima. Aí em cima eu nem entrei. Tipo, eles vieram trazer as coisas, eu nem vi como que tá. As camas. Eita. Gente, olha isso aqui. Meu Deus do céu. Nossa, a gente vê montada, a gente não imagina que é tudo isso, né? Vamos ver no outro quarto. No outro quarto. Gente, sem condição. Não tem como. Nossa, tem coisa do meu quarto aqui ainda. Não tem como. Ô, meu Deus do céu. Olha aqui, tem roupas. Ah, mas pelo menos você quiser alguma roupa? Eu venho aqui procurando. Viu o bar. Brincadeira. Viu o bar, é bom ligar. Ah, não, só amanhã. É, hein, merda. Nossa, gente. Tem coisa do meu quarto aqui, tem coisa do meu quarto ali. Tem coisa do meu quarto lá. Isso aqui é a minha cama, né? Gente, bom. É isso. Agora eu esperar amanhã, né? Pra poder... Pra poder terminar. E a gente conseguir arrumar as coisas aqui. Meu negro já chegou aqui pra mim visitar. Minha visita é mais que especial. Olha, já arrumando... Arrumando amizade com meus vizinhos, velho. Oi, tudo bem? Ela é só um novo vizinho. Uma ótima igual. Seja bem-vinda. Obrigada. E você vai gostar, muito sossegado. Enfim, gente, é isso. Nossa, gente, já chegou. Já pensei a melhor de coisas vizinhas, né? Melhor que nós. Melhor que nós. Tá legal, né? Rosana. Dá um olho aqui pro vídeo, Preto. Tá soltando o sofá? Enfim, gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. E tchau! E tchau! Bye! E tchau! Obrigado.